Olá, nesta edição do programa Argumento, você é nosso convidado para acompanhar uma conversa com a senadora Nibaldiniz e o nosso tema, a 66ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que aconteceu exatamente no Acre, neste mês de julho. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É muito importante para a região, é muito significativo um encontro de peso como esse da comunidade científica brasileira acontecer no seu estado, né? Com certeza. Olha, a gente está muito feliz com a realização dessa 66ª Reunião da SBPC no Acre Por quê? Primeiro porque ela se estende, né? Ela começou na terça-feira 22 e se estende até o domingo 27 e serão muitas as experiências mostradas ao longo desses dias de realização dessa reunião anual da SBPC. Agora, o mais interessante para a gente foi que essa reunião naturalmente ela reúne cientistas das mais diferentes áreas. Sociedade científica da Europa, Sociedade Científica dos Estados Unidos, Sociedade Científica da China e os Centros Avançados de Pesquisa do Brasil, dos mais importantes, estão lá presentes. As autoridades do mundo da ciência e da tecnologia também com as suas pesquisas, com as suas possibilidades, descobertas estão lá. Então, isso tudo faz com que a gente se sinta feliz. Por quê? Porque o Acre, ele vem ao longo dos últimos 15, 16 anos, num esforço contínuo no sentido de desenvolver uma proposta de desenvolvimento que seja economicamente viável, mas que seja ambientalmente correta, que seja socialmente justo, que consiga juntar as dimensões da sustentabilidade. E isso é um desafio muito grande. Então, precisa de conhecimento, precisa de tecnologias para isso. E agora acontece a 66ª reunião anual da SBPC com o tema Ciência e Tecnologia em uma Amazônia Sem Fronteiras, exatamente para buscar possibilidade de desenvolvimento sustentável que possa dar melhor qualidade de vida para as pessoas, sem agredir ao meio ambiente. Então, é um desafio muito grande e a SBPC é parceira nessa busca. A presidenta da SBPC ficou felicíssima com a realização dessa reunião lá no Acre. A Universidade Federal do Acre, cumprindo o seu papel de anfitriã do evento, ela foi perfeita, porque conseguiu se mobilizar com todas as dificuldades, com todos os entraves que são naturais, num estado isolado como o Acre, que ficou 40 dias aí sem chegar a carretas por causa da enchente do Rio Madeira. E ainda assim, se cumpriu a meta, se conseguiu, com uma falha ou outra, que eu acho que fica completamente irrelevante realizar um grande evento de abertura. E eu acabei de saber que o evento também voltado para o extrativismo, a SBPC extrativista, também foi um sucesso absoluto, com as pessoas conversando demoradamente sobre a importância das soluções regionais para a superação dos problemas existentes. E de tal maneira que é um grande evento, é um evento que vai ficar na história e eu tenho certeza que para orgulho de todos que amam e que querem o melhor para o estado do Acre. E a realização do evento no Acre, a participação de comunidades internacionais da ciência, sinalizando um empenho mundial nesse sentido da sustentabilidade? Olha... E troca de know-how nesse sentido? O desafio da sustentabilidade está presente em praticamente todos os estudos sérios, porque as pessoas estão verdadeiramente preocupadas com a ideia de como fazer com que o mundo dê resposta aos seus problemas sociais, mas ao mesmo tempo sem agressão ao meio ambiente. Porque num passado não muito distante, se dizia que o problema da depressão econômica da Amazônia era a não industrialização, por exemplo. Aí por isso tinha que se desmatar, converter as florestas em áreas, digamos assim, industrializadas, urbanizadas e tal. E essa é uma tese vencida. Na realidade tem que se buscar o potencial amazônico naquilo que ele tem de vocação natural, que são as suas florestas, os seus rios, os seus recursos naturais, a sua biodiversidade. E isso tudo está presente nesse debate. E o estado do Acre é um estado exemplar, porque mesmo sendo pequeno, mesmo tendo uma população de 800 mil habitantes aproximadamente, atrai a atenção hoje da comunidade científica justamente porque ousou tentar um modelo de desenvolvimento sustentável e sempre buscando contemplar as dimensões da sustentabilidade no que diz respeito ao econômico, ao social, ao cultural, porque tem que ter uma atenção especial. Nessa SBPC, por exemplo, está presente a SBPC indígena, porque nós temos agora recentemente descobertas duas tribos isoladas cujo contato tem que ser feito com todo o cuidado do mundo sob pena de transmissão de doenças e tal. É uma prova de que tem que se estudar também mecanismos de aproximação e de valorização daquilo que é o jeito de ser e de viver dos povos indígenas. Então, a SBPC acontecendo no Acre com essa temática voltada para a Amazônia, como desenvolver capacidades científicas e tecnológicas para contribuir para o desenvolvimento da região, certamente é algo que vai trazer uma grande contribuição para o futuro. Senador, a gente conversava antes do início da gravação e logo no início da entrevista o senhor também ressaltou a importância de uma continuidade num projeto de política pública para a educação. E trouxe no seu pronunciamento de hoje ao plenário um exemplo muito emocionante sobre um município que está levando muito a sério a questão da educação e tendo resultados muito positivos. Legal. O senhor podia falar sobre isso para nós? Muito bom, Tânia, que você cite esse exemplo. Eu acabei de participar também na última segunda-feira lá no município de Rodrigues Alves, que fica na região mais ocidental do Brasil, lá no Vale do Juruá, do Rio Juruá, né? Porque lá no Acre a gente é separado pelos vales. Então, o Vale do Acre é exatamente o que se forma ao longo do Rio Acre. O Vale do Juruá se forma ao longo do Rio Juruá. Então, o município de Rodrigues Alves está lá no coração do Vale do Juruá. Quer dizer, é um município que teria tudo para só reclamar de dificuldades e não apresentar soluções. E para nossa surpresa, nós fomos lá participar de um seminário de educação infantil com a presença de três autoridades do MEC, inclusive com a maior autoridade do MEC na área de educação infantil. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando me dei conta de que a proposta curricular desse município de Rodrigues Alves foi elogiada pela autoridade máxima da educação infantil do MEC, dizendo que se tiver que fazer alguns reparos, serão reparos mínimos, porque verdadeiramente eles cumpriram o dever de casa. E o interessante é que as metas previstas no Plano Nacional de Educação para a educação infantil já estão sendo praticamente atingidas pelo município de Rodrigues Alves. Por exemplo, a meta do PNE propõe 50%, no mínimo 50%, para crianças de 0 a 3 anos. E é bem claro isso, não vai além de 50%, porque às vezes tem pais que têm uma concepção de que as crianças não devem ir tão cedo para a creche. Não tem condição de manter em casa. E tem que dar o direito também das pessoas decidirem. No entanto, os municípios vão ser obrigados a garantir no mínimo 50%. Eles conseguiram já apresentar um relatório com 51% das crianças nessa faixa etária atendidas. As crianças de 0 a 3 anos em Rodrigues Alves já estão 51% em creche. E as crianças de 4 a 5 anos em Rodrigues Alves, 92% atendidas. Qual é a meta do PNE? Universalizar com 3 anos de aplicação do PNE. Ou seja, o município de Rodrigues Alves deu uma demonstração de que já está cumprindo, nesse momento, o plano, as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação para a educação infantil. E detalhe, o PNE tem um prazo de 10 anos para a sua concretização. Exatamente. Ele vai ser implantado por etapa e tem algumas metas que prevêem o prazo de até 10 anos para a sua implantação. Então, eu confesso que fiquei muito feliz com o que vi. O secretário de articulação com os sistemas de educação do Ministério, o secretário Binho Marques, também ficou muito impactado. Disse que estava, naquele momento, aprendendo sobre a educação infantil com o município de Rodrigues Alves. E fica o nosso cumprimento ao prefeito. Uma pessoa simples, que é conhecido por Burica, o prefeito Janilson é conhecido por Burica, e o seu secretário de educação, o Orleilson, que tem um trabalho muito, muito, muito aplicado. Conseguiu mobilizar professores, gestores escolares, a comunidade de pais também. E porque o sucesso só vem quando tem esses atores todos envolvidos. Porque a União tem uma parte da responsabilidade, os estados e municípios têm uma parte da responsabilidade, mas tem uma outra parte que compete à estrutura da escola, aos gestores escolares e ao plano pedagógico aplicado naquela escola que necessita do envolvimento do professor, da equipe técnica escolar e também da participação de pais e de alunos, porque chega um momento em que tem que também ter o envolvimento dos alunos e os pais precisam dialogar. Então, essa junção toda que envolve essa mobilização, que só acontece quando tem vontade política, eu posso dizer que percebi lá em Rodrigues Alves, no estado do Acre, estou muito feliz por isso e cumprimento os gestores do município de Rodrigues Alves pelo sucesso que eles estão conseguindo na educação infantil. E um trabalho também, como o senhor ressaltou antes de gravarmos, como é importante um tempo para que uma política pública possa florescer, né, senador? A continuidade também é fundamental. Exatamente. Nós podemos falar, digamos assim, de cátedra da importância do trabalho continuado, porque no Acre nós temos um governo que já dura há quatro mandatos. Nós tivemos dois mandatos do senador Jorge Viana como governador, depois tivemos um mandato com o governador Binho Marx e agora temos um quarto mandato com o governador Tião Viana. E qual tem sido a base, digamos assim, que tem orientado as ações desses governos todos? Primeiro de tudo, não perder de vista que nós temos uma vocação florestal. O Acre é um estado florestal. Segundo, nós somos um estado isolado, então precisamos de buscar tecnologias, buscar conhecimento, buscar alternativas que vão além do convencional para dar respostas efetivas. Nesse sentido, o governo buscou parcerias, por exemplo, com o estado da Califórnia nos Estados Unidos para justamente fazer a comercialização de carbono. O primeiro contrato de comercialização de carbono, de crédito de carbono no Brasil, aconteceu com o estado do Acre já como fruto dessas buscas de possibilidades bem interessantes. Quando eu estive na COP19, eu pude participar da mediação de um contrato entre o governo do estado e o banco KFW da Alemanha, justamente voltado para a comercialização de carbono, o que é remuneração de serviços ambientais, que é um sonho, digamos assim, de sustentabilidade que não acontece, não é uma realidade no Brasil, mas já acontece no Acre, em benefício das comunidades. Então, o trabalho continuado é fundamental para que os objetivos alcançados possam ser consolidados. Está certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o carinho e a gentileza de vocês. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Hormann e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões e críticas para 0800-612211. Ligação gratuita. Ou acesse senado.leg.br.tv. Até a próxima. Tchau, tchau.